E a CDL inicia o mês das mulheres já pensando no bem-estar físico, no bem-estar emocional e no seu bem-estar como pessoa, como mulher. E quem vai falar um pouquinho pra gente é a Natália. Natália, explica pra gente como é que vai ser todo esse evento, vem coisa bacana por aí. Isso mesmo, minha amiga. A CDL abre o ano já, o nosso calendário anual, com o primeiro evento que vai ser Equilíbrio entre o corpo e mente, estratégias para promover a saúde da mulher. Então vai ser um evento maravilhoso. Teremos três participações que serão Rayane Medeiros, nutricionista, Laiane Silva, psicóloga e Laura, como é conhecida, por ser personal. Então teremos uma noite, uma roda de conversa super descontraído pra que você mulher possa tirar suas dúvidas. E por que não dizer que a nossa saúde, o nosso bem-estar está associado ao nosso corpo, a nossa mente e a nossa alimentação, não é verdade? Natália, quando será, a que horas e quem pode participar? Isso, o nosso evento será quarta-feira, dia 6, às 19 horas, aqui na CDL. O evento é gratuito e aberto a todas as mulheres da nossa cidade. Então você que está assistindo a essa matéria, chama a sua amiga, chama a sua mãe, a sua tia, a sua prima e vem conosco participar. As nossas inscrições estão sendo feitas através do nosso Instagram, por um link, tá? Então nós pedimos que façam a sua inscrição, mesmo que o evento seja gratuito, porque nós temos limite de pessoas. E olha, lançamos hoje, certo, a nossa inscrição e já estamos com quase metade das vagas preenchidas. Então são três nomes, três mulheres guerreiras, né, que vão estar aqui de forma gratuita, dando informações para todas as mulheres. E às vezes a minha dor é a dor da outra mulher, não é verdade? Então vai ser um momento super descontraído, com brindes, enfim. E aguardamos todas vocês, mulheres.